Eu estou gravando, torcendo para que vocês não vejam a bagunça que me serve, vocês não estão entendendo. Calma, eu estou botando tudo abaixo aqui e parei só para a gente bater um pouquinho. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Não, espera. Oi, minhas bonitas, tudo certo? Eu estou de cabelo novo. Calma, eu não podia voltar com os tutoriais e tal sem dar os detalhes do meu cabelo para vocês, né? Estou cabeluda, gente, eu não sei por que eu inventei isso, sério, não sei. Precisava dar uma mudada, mas com o comprimento que estava no meu cabelo, deixa eu mostrar o comprimento dele para vocês. Não, isso aqui é mega. Espera, espera. Isso aqui é meu, tá? Deixa eu ver aqui debaixo. Isso aqui é meu também. O meu é um pouquinho mais cinza, parece que o mega. Com este comprimento, para eu dar uma mudada, ou eu mudava radicalmente a cor, ou eu cortava bem curtinho, que é uma coisa que eu quero fazer. Mas no inverno, eu acho. Acho que o verão combina com uma coisa meio sereística, não sei. E eu acho que é a minha última oportunidade de ter cabelão. Eu realmente não tenho mais essa vibe, gente. Eu me achei tão estranha quando eu vi esse cabelo. Eu me achei tão... Não sei explicar, não sei explicar. Ao mesmo tempo que eu me amei, parece que não sou eu. Então, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar de mega, mas precisava vir compartilhar com vocês o que eu fiz, né? Eu acho que provavelmente na primeira manutenção eu vou tirar, ou não sei. Eu estou aqui com duas faixinhas de mega, que são colocadas assim, ó. Eu já tive faixa de mega muitos anos atrás, mas era uma só, tá? Hoje em dia as técnicas são mais modernas, as faixas são mais finas. Quero separar só o meu, para mostrar para vocês bem direitinho o mega. Aqui. Será que está pegando para vocês aí? Vamos ver. Ó, gurias. Aqui é uma e aqui é a outra, ó. Então, eu tenho duas faixas, tá? Aqui. Qual é a técnica, tá? É uma trancinha feita na horizontal, tipo uma trança, né? Não deve ser exatamente uma trança feita na horizontal. E o mega depois é costurado nessa trança. A cada manutenção que dura de acordo com... Depende do teu crescimento, enfim. Talvez 30 dias, talvez 60, não sei. Vou descobrir quando eu descobri, eu comento com vocês. Ela faz essa trancinha num ponto diferente, para que esse cabelo que ela trançou não quebre por causa da tração. E esse também é o motivo de usar duas faixas, para que uma faixa não fique muito pesado, sabe? No cabelo. Então, são duas faixas. O cabelo, tá, gente? Eu escolhi um cabelo... A Jo, que fez a minha cor e colocou o mega para mim, ela só trabalha com cabelo natural, cabelo virgem, cabelo puro, cabelo... Não sei como fala. E aí, eu cheguei lá para ver o cabelo e, na mão dela, eu achei que ele era parecido com o meu, porém com mais corpo. Só que eu ainda não deixei o meu cabelo secar ao natural para ver se ele vai emendar. O que é emendar? Eu tô achando... A gente cortou um pedação dele, gente, porque ele era aqui, ó. Eu pensei, ah, não. Não quero. E ainda tô achando muito comprido. Eu, por mim, ainda cortaria mais uns dois dedinhos, talvez, ao corte. Eu tô achando que esse cabelo é mais pesado do que o meu, entende? Ele tá escovado agora. Eu preciso deixar secar natural para ver se ele vai emendar com naturalidade. Porque a ideia de tu ter mega... Vocês vão concordar comigo, né? É mentir, né, meu amor? É que todo mundo acredite na tua mentira que tu é cabeluda natural. A partir do momento que desconfiam que é mega porque a coisa não tá muito boa. Então, eu lavando e deixando de secar ele é natural, eu vou descobrir se ele é pra mim ou não, tá? A cor, tá? A Jo fez muitas mechas. Eu tava com uma raiz imensa, né? E o que ela fez? Eu pedi as mechas mais marcadas. Tão vendo que tem umas mais marcadas, umas mais fininhas? Ela intercalou as camadas. Ela fez uma camada mais larga e uma camada bem fininha. Uma camada mais larga e uma camada bem fininha. Desfiando a raiz sem usar tonalizante pra apagar a raiz. Que é uma coisa que eu abomino, tá? E sempre pedia e já fui enganada várias vezes em salão que eu pedia pra não passar tonalizante. E o profissional é meio só um pouquinho. Depois minha raiz cavou, ó, né? Assim eu consegui aproveitar o meu fundo natural o suficiente. Tipo, tô muito loira, mas ainda tenho fundo, ó. Tá vendo? Gosto bastante assim. A cor eu não sei, gente. Não me lembro o que ela falou de tonalizante. Eu não lembro que era da L'Oreal. Mas ela faz umas misturas, assim, de tonalizante. Mas o lance é abrir a mesh o máximo possível e depois matizar com o tonalizante. Foi isso que ela fez. Hoje eu fui lá e fiz uma reconstrução. É, percebam, né, Guiara? Não enrolo vocês, gurias. Não é porque eu mudei o cabelo que eu tenho que achar que tudo é maravilhoso. O que eu tô achando, ó. O meu cabelo também tá escovado, ó. E aqui ele já começou a ondular por causa do calor. Meu cabelo é muito mais fino. Ele encolhe. Olha como o meu cabelo tá comprido, gente. Isso aqui é tudo meu. Vocês acreditam que isso aqui é tudo meu? Eu não cortei dessa vez. Eu acho que o meu cabelo, ele encolhe mais rápido. Ele... Por ele ser mais fino, por mais que o Mega também tenha uma ondulação, eu não sei se eles vão conversar entre si sem que eu tenha que cortar um pouco mais do Mega. Mas na verdade é que eu tô me sentindo a xirra. Eu tô amando muito mais usar o cabelo preso do que solto, na verdade. Porque eu realmente estranho esse comprimento, né? Mas vou curtir por um tempo antes de passar a tesoura. É assim que eu começar a usar uns produtinhos novos, eu venho compartilhar com vocês também. Tá? Gurias. Não podia voltar com os conteúdos assim, sem vir aqui e exibir e falar um pouquinho dessa técnica. Estou adaptada? Acho que adaptada é quando tu esquece que tu tá usando, né? Eu ainda não esqueci que eu tô usando, tá? Mas não é desconfortável, não me incomoda. Eu tô estranhando. Eu acho que é essa quantidade toda de cabelo. Mas tô assim, ó. Jogando os cabelos na cara de todo mundo. Ó, aqui deu pra ver bem que você parou, ó. Isso aqui tá bagaceiro já. Já tô querendo arrumar um motivo pra arrancar isso da minha cabeça. Mas é isso. Vim aqui compartilhar com vocês essa pequena mudança. Vocês vão me ver mais loira e mais cabeluda nos próximos vídeos. Por quanto tempo? Não sei, tá? Até a próxima mudança. Pode durar muito tempo, pode não durar nada. Semana que vem eu posso arrancar esses negócios e vir aqui jogar na cara de vocês. Mas aguardem os próximos capítulos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!